Abre! Peraí, peraí que eu já vou abrir. Pô, que mania de ficar com essa porta trancada. Tô querendo ficar aqui sozinho no quarto e o bolo fofo da empregada me enche o saco. Hum, tá uma gracinha com esse boné, hein, Bilu? Todo mundo viajou. Ah, é? Foi todo mundo pra Petrópolis. Menos a Soninha que não foi. Tá doente. Doente? Hum, tá legal, hein. Bilu, você não vai nem acreditar. Sabe o que eu tenho aqui na mão? A chave do carro do meu pai. Porra, mas com o carro dá pra gente comer a cidade inteira. Vamos pra praia? Vamos? Sabe quando chega o sábado, eu começo a sentir umas coisas meio estranhas? Esquisitas. Fico achando que eu vou virar lobisomem. Um lobisomem? É. Que papo é esse, Bilu? Sabe quantas bronhas eu já bati hoje? Quantas? Oito. Oito? Hum, eu não toco bronha. Bom, eu já tirava o pau dele pra fora e chupava na hora. Ah, não adianta. Nunca prestei mesmo. Não sou pipoca, mas dou meus pulinhos. Ai, sou avançada demais pra época. Sou moderna. É pelo respeito que ele tem pelo meu pai. Ai. Eu nunca disse que era pra ele comer teu pai.